Opa! E aí, gente? Começando mais um vídeo e hoje, galera, eu queria dar uma notícia pra vocês que eu não tô nada feliz, mas eu tenho que mostrar primeiro. Pra quem não assistiu esses dias, meu irmão fez um vídeo me trolando, congelando meu iPhone 7. Veja a ideia do cara. Como ele congelou meu iPhone 7, ele literalmente estragou. Não funciona mais. O que dificulta muito porque eu uso meu celular pra tudo. Olha só, eu aperto no botão de ele ligar, ele não liga. Eu aperto pra reiniciar, ele não reinicia lá, não faz nada. Se eu apertar o botão, tá estragado, estragou. E o problema é que eu vou viajar em dois dias. Como eu falei, vou participar do Unigol Show e agora é dia 31, eu tô indo pro Rio de Janeiro sem celular. Isso, e não é só esse o problema. Além de eu não conseguir usar meu Instagram, meu Snap, minhas redes sociais pra falar com vocês, eu não consigo ver nada sobre dados do meu banco. Aqui tá o meu iPhone, olha só. Eu posso mexer, posso, sei lá, jogar pra cima. Posso pegar, ó, é um iPhone 7 Plus, 156 gigas. 156 não, 128. Olha, não vai, aperto tudo, ó, não vai. Aperto o botão aqui, aperto pra ligar, segura pra ligar, e ele não liga. Como o iPhone 7 não é um celular lá barato, eu vou ter que esperar um pouquinho pra conseguir comprar outro. Mas vamos falar com o cara que fez toda essa confusão. Gabriel. Posso entrar? Fala. E aí, o que você tem pra me dizer depois do último vídeo? Simples. O que? Você se piorou muito. Então agora, Gabriel, você vai ter uma chance de conseguir me pagar. A sua chance pra conseguir me pagar, a gente vai apostar e você vai ter que ganhar. Vou ganhar, filho? Você acha que você vai ganhar? Óbvio. A gente vai jogar em um site de abrir caixa e você vai ter que tirar as melhores skins se você conseguir me pagar aí, beleza. Mas antes, a meta do vídeo de hoje vai ser o que, Gabriel? Vai, chuta, vai. 3, 2, 1 e... 30 mil. 30 mil likes é muito fácil, eles conseguem muito de boa, sabe por quê? Porque vocês são fera. Beleza, nós já estamos aqui no site seguinte, Gabriel. Hoje vai ser o seguinte, hoje você vai ter que recuperar tudo que você perdeu. Como assim, recuperar que você perdeu? Você perdeu praticamente 4 mil reais ali naquele celular e você vai ter que ganhar aí. Então pra todo mundo que joga CS, eu vou dar uma dica muito legal. Se você joga CS e gosta de CS, vem aqui nesse site chamado FreeCase, vem aqui em FreeGift, clica no FreeGift e você vai vir aqui, ó, Enter Referral Code. E você vai escrever assim, ó, João Caetano, tudo minúsculo, escreve João Caetano, assim, ó, e cola aqui. Não vai dar pra colocar porque eu já peguei, né, os meus pontinhos, é claro, eu sou esperto. Então se você quer ganhar um dinheirinho extra, loga nesse site e coloca o código João Caetano aqui no FreeGift e aqui João Caetano. Até eu daqui a pouco já vou ali pegar um pouquinho. Exatamente, é uma boa. Mas enfim, como é que vai funcionar? Hoje o Gabriel vai ter que ganhar as melhores skins aqui do site pra fazer dinheiro pra gente conseguir comprar um novo celular pra mim. Vai ser difícil? Vai. Mas você tem aqui, ó, Adélio, Adélio, 60 dólares pra abrir, eu acho que é 60 dólares pra abrir várias caixinhas. E tá vendo, ó, aqui tá o valor das caixas. 200, 16.500, nossa, 120, 300, 59. Ó, de faca, tá vendo? Então é aqui, agora é com você. Senta aqui no meu lugar, toma o comando disso aqui e boa sorte pra fazer ganhar, né, essas caixinhas. Enquanto eu vou ficar aqui tentando ligar meu celular, você faz o que você quiser. Agora lá, galera, eu vou abrir essa Freedom. Freedom? O que pode vir nela? Vamos ver. Pode vir Shadow Dargers. Cara, pode vir chavinhas também. Chaves? Cara, faca de luva. É, faca de luva. Ah, então abre, pode ser, tanto faz. Abre essa mão. Eu quero ganhar muito essa Shadow Dargers. Acho difícil, mas boa sorte. Bora lá, cara. Abriu. A primeira abriu e vai vir... Ó, tá bom. Macafra, Ontside Mist. Mil. Nossa, mil, velho. O que eu faço? Boa. Pega e... Sei lá, agora... Não, 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 deixa. Ah, você abriu mais uma vez. Sim, ok. Boa. Quero abrir essa caixa aqui. Ih, vai vir o que? Meu Deus, cara. SG. É, deu sorte na primeira e na segunda não deu tanta sorte. Então, venda, venda essa daí que a gente não quer ficar. Beleza, agora abre a outra, né? Ok, confirma. Vamos lá, abre outra, né? Abriu mais uma dessa? Sim, cara. Por quê? Eu gosto dessa daqui, porque no caso... É, porque no caso você se ferrou. Venda e venda, porta confirm. Beleza, agora boa sorte, Gabriel. Vamos ver. Volta ali pro site. Cara, deixa eu ver. Eu vou abrir essa... Essa daqui? Edilson. Edilson na caixa? Edson. Edson, vai, abriu. Rodo, roda, roda, jequitima. Oi! Passou uma lore, cara. Passou uma... Oi, quase. Quase, quase. Vai mais uma, tenta de novo. Vendi. Vai mais uma que eu sei que você consegue, vai. Cara, se eu conseguir a lore, mano... Imagina se você consegue a lore. Eu acho difícil. Mais uma dá mais 1 para 90. Dá para mais quando você tem? Você tem muito dinheiro ainda. Tem. Boa, rodou, rodou, rodou. Caramba, caramba. Vai vir o quê? Não! Nossa, está dando azar, está dando azar. Vai, vai, até se eu conseguir alguma coisa boa, vai. Beleza. Beleza, vai rodar. E... E, 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 e... A mesma... Nossa, quase veio uma hidroponic, cara. Não, a Buzzkill também, cara. Vai, vai, vai. Rodou. Vai vir uma... Mais uma TecNine. Está com azar. Então troca de caixa. Essa caixa não está boa. Mais uma? Mais uma. Bora! E... TecNine de novo, velho. Deixa eu escolher. A gente tem ainda muita coisa. Será que dá para colocar o site em português? Dá, velho. Dá para colocar o site em português. Que legal. Nossa, pior que dá. E olha só que legal, galera. Aqui tem giveaway. Tem vários sorteios de várias skins, cara. Então, nossa, é muito legal. Esse site é muito bom. Olha só. Tem várias formas de você entrar aqui e ver tudo mais. Então vamos lá. Vamos lá. Deixa eu escolher agora. CSGO Caixas. Eu vou querer abrir uma top. Hum, essa Iron Man. Olha essa daqui, velho. Escolhe logo, mano. Eu vou pegar essa daqui. A do Pikachu? É. Nossa, só vai abrir. Mano, vem, Raul. Imagina ver alguma coisa muito boa. Que lixo. Veio uma chave. Deixa eu tentar agora. Não, não, não. Vamos abrir outra caixa que é muito caro. Se bem que vai, abre aí. Boa sorte. Abriu. Vem alguma coisa. Vem, vem, vem. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Marral. Nossa. Oh. Factor New. Factor New. Factor New. Já valeu, cara. Meu Deus, velho. Factor New, mano. Nossa. Factor New. Mano do céu. Olha quanto. Quanto? Meu Deus. Meu Deus. Olha quanto a gente tem agora. 174. Cara. Caraca, velho. Já valeu, mano. São 1.000 dólares. 1.740 dólares. Agora a gente pode abrir o que a gente quiser, velho. Será que tem alguma caixa só de faca? Acho difícil. Acho que não tem alguma só de faca. Vamos ver essa Iron Man aqui. Olha, essa daqui vem coisa boa também, hein. Abrir... Tem luva. Foi. É só de luva. Colou... É só luva. Tá. Nossa. Que massa. Nossa. Verde, velho. Mas espere aí. Não valeu a pena. Não valeu a pena. Não valeu a pena. Mas como vai mais uma? Vamos, moleque. Boa sorte, jogo. Vem uma azulzinha. Uma azulzinha? Azulzinha. Ai, ai. Verde, verde, verde. Tá. Bonita. Minha vez. Vou tentar novamente. Vai. A gente tem muito para abrir agora, velho. Você conseguiu o dinheiro praticamente. Uhum. Tá. Ah, fraca. Venda. Pode vender. Venda. Agora vai abrir outra caixa. Volta. Volta e abra alguma melhor. Beleza, cara. Eu quero abrir essa daqui, mano. Hulk. Nossa. Só vem faca. Nossa. A gente tem muito para abrir, velho. Pode abrir. Já pensou se ver essa lore, cara? Imagina, velho. Só vai. Boa sorte. E... Opa. Vem. Vem, 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 vem. Chama. Damascus Steel. Nossa, velho. Tenta novamente. Tenta novamente, né. A gente tem muito ainda, velho. E... Huntsman Ultraviolet. Ultraviolet. Não é boa. Mas vamos de novo. É bonita, cara. Minha vez agora. 3, 2, 1 e... O que veio? O que vai vir? Nossa, veio a pior faca do que existe, velho. Tentou novamente? Mais uma? Eu vou tentar novamente, cara. Porque eu estou sentindo que agora... Ai! O que eu fiz? Eu voltei. Eu voltei. Mas a gente consegue ver que faca eu ganhei. Onde é o meu inventário? Central do membro. Aqui. Meu inventário. O que veio? Ixi... Perdei. 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 Não apareceu ainda. Bom, depois a gente vê. Parabéns. Tá. O lugar eu vou escolher. Escolhei. Eu quero abrir... Vou abrir mais uma dessa. Mais uma faquinha. Mais uma, velho. Mais uma faquinha. Só vamos. Eu acho que... Não abriu ainda. Não, abri 3, 2, 1 e vai! Começou na hora, cara. Vamos só abrir faca agora. Vai. Começou na loja. Eu acho que vai vir coisa boa. E... Não. Nossa, venda. Já venda, velho. As ruins você já pode vender e abrir outra. Confirma. Abre outra, vai. Boa sorte. Deixa eu ver, cara. Vai escolher outra caixa? Eu vou escolher outra caixa, mano. Oi, Luigi. O que você está fazendo aqui no vídeo? Eu vou abrir essa crazy porque essa me deu sorte. Deu sorte mesmo, velho. Olha essa caixa aqui. Deu sorte mesmo, velho. Já pensou? Nossa. Se vem uma Marble Fade... Se vem uma Marble Fade... Caramba, velho. Ele ganhou uma Marble Fade, Gabriel. De novo. Vai, moleque. Vai, vai, vai. Vai de novo. Vai, vai, vai. Vai. Não. Quase. Vamos ver o que a gente ficou no nosso inventário. Olha, dá para abrir mais algumas luvas. Eu acho que a gente devia ter parado, hein, mano. Cadê? A gente não vai ter no nosso inventário. Ah, a gente tem bastante coisa, velho. Nossa, tem muita coisa, velho. A gente tem aqui... Como é que faz para ver? Deve ter aqui, por causa dessa luva, uns 800 dólares. Então... 2.600... É, você vai conseguir pagar. Parabéns, cara. Você conseguiu pagar. Toca aqui. Conseguiu pagar. Enfim, galera. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, já sabe. Clica muito no gostei. Vamos explodir esse vídeo de like. Será que eles conseguem? Consegue certeza, né? Consegue 30 mil likes. Consegue 30 mil likes de boa. Se inscreve no canal se você assistiu o vídeo até aqui. Quer mais vídeos do CS abrindo caixas? Comenta hashtag traz mais. Enfim, galera. Esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Tchau.